Oi, oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo 10 dicas perfumadas de perfumes importados que eu acho que super combinam com o outono, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de dicas, eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, a estar me seguindo também lá pelo Instagram que eu sempre dou dicas perfumadas, eu sempre estou passando por aqui, que é arroba sua vida perfumada, tá bom? Eu já fiz um vídeo anteriormente falando dos perfumes nacionais, que eu acho que super combinam com o outono Lembrando, gente, que são dicas, tá bom? Então assim, você pode achar que combina ou não, isso não tem nada a ver inclusive eu gostaria muito que você desse a sua opinião aqui embaixo, aqueles que você acha que combinam, tá? Aqui é super democrático, tá bom, gente? Então eu vou começar dando a minha opinião sobre este aqui que é o La Vie d'Ele, na versão Intense, tá? Ele é bem cremoso, ele tem uma nota de avelã, ele tem nota também, gente, de chantilly então ele tem um adocicado, porém ele é um perfume muito cremoso, tá? Muito cremoso mesmo, ele tem o DNA do tradicional eu sinto nele sim um atalcadinho, mas na minha opinião este aqui, inclusive, é melhor do que o próprio tradicional, tá bom? O La Vie d'Ele na versão Intense, que perfume delicioso e super combina com o outono, tá? Um outro também que eu acho que é super combina com o outono é este aqui, que é o Flower by Kenzo, na versão Elixir gente, ele é maravilhoso, eu não me adapto muito ao tradicional, então eu vou mais para os flunkers do Flower by Kenzo, tá? Este aqui é o Elixir, que tem uma nota de framboesa, ele é bem adocicado e atalcado, tá? Vou até descentei ele aqui, gente, ai, ele é maravilhoso, gente, mas não combina com calor de jeito nenhum, na minha opinião, tá bom? É um perfume que é muito fora do radar, não vejo ninguém falando sobre este perfume, ele é, gente, perfeito, perfeito na minha opinião, ainda bem melhor do que o Flower by Kenzo tradicional, tá? Delicioso para ser usado aí no outono Um outro também que eu super indico é para vocês, é este aqui, que é o Omo de Ralph Lauren Gente, este aqui é maravilhoso, também tem uma nota de avelã, ai, que perfume gostoso, gente, que perfume delicioso Ele tem uma nota de tuberosa, a tuberosa nele, pelo menos, a mim não incomoda, tá? Eu tenho uma intolerância aí à tuberosa, mas aqui não me traz incômodo nenhum, pelo contrário, tá? É um perfume super chique e muito elegante, tá? Refinadíssimo, o Omo de Ralph Lauren, acho que ele super combina com o outono Além dessa nota de avelã que ele tem, que é deliciosa, tá? Que perfume elegante, gente, muito elegante mesmo este perfume Um outro também que é um queridinho, ai, gente, este aqui, que é o Yes I Am de Cacharel Ele, é, eu sinto, né, aquele cheirinho que é alguma coisa que me lembra um pouco o Bala House, tá? Ele tem uma nota de frambuza, ai, gente, que delícia Que fica bem preeminente na minha pele e me traz essa sensação aí de frescor, tá bom? Mas ele também tem um adocicado, então pra mim, é, combina muito mais com o outono, tá bom? Ele fica melhor no outono, se você usar aí na primavera, é, diminui um pouquinho as borripadas Acho que você não vai se sentir incomodado Mas pra mim, eu acho que ele combina muito mais com temperaturas mais agradáveis, tá? Que perfume gostoso, muito delicioso também Todos que eu vou mostrar aqui, gente, tem um excelente performance na minha pele, tá bom? Um outro aqui é um queridinho que virou uma febre na internet, né, gente? É o Pink Sugar, aquele perfume que tem cheiro de açúcar queimado Açúcar queimando, pelo menos pra mim Aquele açúcar quando ele vai caramelizando, levantando aquela fumacinha O cheiro que eu sinto desse perfume Algodão doce, muito algodão doce Que perfume delicioso, gente, que perfume delicioso É, ele, na minha opinião, me lembra também aquele cheirinho alegre Sabe, Pink Sugar tem um cheirinho de alegria pra mim e de conforto Que perfume delicioso Não me arrependo de ter o Pink Sugar aqui na minha coleção Algumas pessoas depois meio que se decepcionaram um pouco com ele, né? Porque, como ele era muito falado, criaram expectativas nele Mas ele é tudo o que eu pensava Maravilhoso mesmo Super indica o Pink Sugar também para o Outon, tá? Um Outon também que eu super indico pra vocês Deixa eu tirar aqui a tampinha dele Que ele vem com esse negocinho aqui É este, que é o da Lolita Limpica Gente, esse perfume aqui é perfeito também, na minha opinião Eu sou muito elogiada com ele Muito elogiada mesmo com esse perfume aqui Ele mudou a embalagem Eu vou buscar a foto da embalagem nova dele Vou passar aí pra vocês, tá? Ele tem uma nota de alcaçuz Deixa ele adocicado Ele também tem uma nota de anis Eu sinto essa nota de anis nele Ai, gente, ele é muito gostoso, gente Olha, esse aqui é um dos melhores perfumes que eu tenho aqui na coleção Eu uso, olha como é que eu uso ele Assim, já tá chegando na metade Eu uso com uma pena de acabar, gente Porque falam que o novo mudou um pouco Não é mais a mesma coisa Então eu tenho muito medo de não ser mesmo E esse perfume aqui é perfeito Fora essa embalagem, gente, que é um primor, né? Foi uma pena ter mudado a embalagem dele Porque ele é muito lindo Ele é muito lindo mesmo Até pelas próprias folhas dele Você percebe que ele Inclusive lembra alguma coisa assim de outono mesmo, né? Essa aqui, se eu não me engano, é flor de era, né? Eu, a folha de era, acho que alguma coisa assim Gente, mas ele é maravilhoso Muito gostoso mesmo Ele tem uma adocicada, como eu falei Onde eu chego, eu sou elogiada com esse perfume Ele fica na minha pele o dia inteiro Ele projeta, tá? E assim, é delicioso E super combina com o outono É aquele perfume, assim, que lembra Floresta mesmo Não dá pra explicar muito esse perfume Ele é só mesmo quem conhece E que sabe a sensação que esse perfume traz Gente, porque às vezes as pessoas acham Que parece ser algum tipo de exagero, né? Mas não é Ele é um perfume maravilhoso mesmo Tá? Uma pena que eu tenha mudado a embalagem dele Um outro também que eu indico pra vocês É este aqui Que é o Jean Paul Gaultier, né? No caso, o Essence O Classic Essence Um outro também que tem uma nota de chantilly Que traz pra ele uma cremosidade Gente, que perfume gostoso, gente Esse perfume aqui, além de ser delicioso Ele é extremamente sensual Que perfume sensual, gente Ele é perfeito Perfeito, perfeito, perfeito É aquele perfume que, na minha opinião As mulheres deveriam conhecer, tá? Que ele é maravilhoso Ele é muito gostoso mesmo Esse aqui, no caso meu É um segundo frasco Porque o outro deu um problema No meu borrifador Eu tive que colocar até Num outro frasquinho Que eu tive que decantar E eu consegui adquirir esse aqui Já há um tempo E eu amo E eu fico com pena Eu uso, gente Pouco Porque acabando Eu não tenho condições De comprar outro no momento Então assim Eu economizo mesmo, tá? Porque se eu ficar sem Eu vou chorar Porque eu gosto muito Desse perfume aqui Dele e de todos os que eu estou mostrando De todos os que eu tenho Eu gosto, né? Um ou outro Que não me agrada tanto Mas a maioria dos meus perfumes 99% Todos eles eu gosto Tá bom? Um outro também Que eu indico pra vocês É esse aqui É o Fantasy De Britney Spears Gente Esse aqui já é um clássico Da perfumaria É um perfume que Tem aquela nota De chocolate branco Ele é delicioso Tem aquela nota De kiwi Um nacional Que lembra muito Ele na minha opinião É o Coffee Uma Seduction Do Boticário É um outro também Que eu amo De paixão Eu uso meu É o Fantasy Com o Boris No caso Com o hidratante Do Coffee Uma Seduction Tá? Porque combina muito São perfumes Bem similares E esse aqui Pra mim, gente Ele é perfeito Não foi um perfume Que me agradou logo nisso Quando eu conheci Porque ele me dava Um pouquinho de dor de cabeça Porque ele é muito doce, né? Eu não sabia ainda Usá-lo Na temperatura direitinho Então assim Eu comecei a fazer teste Com ele E ele super combina Na minha opinião Com o outono Tá bom? Faz aquele friozinho Aí a oportunidade Que eu posso Eu pego ele Pra usar Porque eu acho Ele perfeito Um outro também Que eu amo É este aqui Que é o Elisaab No caso Gelfinal de Elisaab O meu já tá acabando Assim que é um dia 30ml Mas eu tenho outro Ele guardado Teve até uma promoção Na época Na época Cosméticos Um tempo atrás Ele é maravilhoso Gente Ele tem um amendoado Perfeito Um perfume nacional Que me lembra ele Assim vagamente É o Biografia Assinatura Tá? Porque eu sinto Um amendoado No Biografia Assinatura Que lembra Este aqui Sinto também Uma flor de laranjeira Que o Belenazanatora Não fala que tem No Biografia Assinatura Mas eu sinto também E tem muita flor de laranjeira Neste perfume aqui Gente Ele é perfeito 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 Ai gente Este perfume aqui Ele é viciante Pra mim É um das melhores amêndoas Que tem Desse perfume aqui Tá? Dos que eu conheço Que eu conheço Mas este perfume amendoado Porque eu gosto muito Mas este aqui Que é um dos melhores perfumes Amendoados Que eu conheço É o Gelfinal De Lessa Ave Tá? Eu não conheço As outras versões Eu só conheço ele mesmo Essa versão aqui Tradicional Perfeito Maravilhoso Ai eu super indico Pra usar no outono Tá bom? E por último Um maravilhoso Também que eu super indico É pra vocês É este aqui Que é o Lady Million Na versão tradicional É aquele perfume Que tem ai muito mel Muito mel Gente Ele é maravilhoso Ele também tem flores Tá? Você sente também A floralidade dele Também é bem intenso Tá bom? Mas a nota de mel É o que mais predomina Na minha pele É aquele perfume delicioso Que eu não consigo usar No calor De jeito nenhum Tá? Então por isso Que eu indico ai Para o É no caso O outono Inverno Né? Muito gostoso mesmo Lady Million De Paco Rabanne Super indico ai Para o outono Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Me deem dicas também ai Perfumadas ai embaixo Neles comentários Fala se vocês conhecem Algum deles O que vocês acham Acho que se combinam Com o outono ou não Tá? Que eu vou amar saber Tá bom gente? Até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau